Bom, nós estamos aqui com a deputada Luiziane Lins, que é ex-prefeita de Fortaleza e hoje em dia está na batalha aqui do Congresso contra esses retrocessos todos. Então eu queria perguntar para você primeiro, Luiziane, qual você acha que é o futuro da questão da reforma trabalhista. A gente sofreu uma derrota grande e eu queria saber, queria que você, esse Congresso dos Jornalistas que nós estamos agora participando, o Congresso dos Jornalistas do Ceará, está discutindo exatamente os efeitos disso sobre a categoria dos jornalistas. Você acha que ainda é possível a gente reverter isso até novembro e como fazer isso? Olha, primeiro a gente precisa entender que esse contexto todo de retrocesso, principalmente retrocesso nas leis trabalhistas, é exatamente fruto do golpe político que foi praticado no nosso país. O golpe não veio por acaso, ele veio com o objetivo muito prático de desconstruir lutas e lutas que o povo brasileiro, em especial a classe trabalhadora, incluindo a categoria de jornalista, ela teve que ralar muito tempo para conseguir o que está posto aí. O que eu acho? Eu acho o seguinte, o estrago está muito grande e ele já foi em boa parte feito. Essa questão da reforma trabalhista está sendo a moeda de troca para a manutenção do presidente golpista no poder, que isso é o mais grave para nós, à medida que, porque para a burguesia do Brasil, para a classe dominante desse país, para a manutenção do status quo, não interessa quem vai fazer as reformas, interessa que elas sejam feitas. Então, rapidamente, quando se viu ali que o presidente golpista estava enfraquecido, tinha sido flagrado em propina de forma clara para o Brasil inteiro, rapidamente ele já estava construindo o plano B, que era o Rodrigo Maia, contanto que se fosse responsável por essa reforma. Então, ou a gente se junta, ou a gente vai para a rua, ou a gente se organiza e a gente entende que a nossa luta é comum de todos os outros trabalhadores brasileiros, ou então nós vamos amargar uma derrota que a gente não sabe quanto tempo a gente se recupera. Portanto, eu acho que é possível que a gente agora dê o recado na reforma da Previdência, dê o recado no processo eleitoral de 2018, é fundamental isso, e é fundamental que a gente ainda tente, de uma certa forma, esclarecer a população que ainda não entendeu exatamente, ela rejeita o Temer, mas ela não entendeu exatamente a maldade, ela não entendeu a perversidade que está sendo a desconstrução das leis trabalhistas através dessa reforma proposta pelo governo golpista do presidente Michel Temer. Bom, eu queria perguntar para você, acho que um dos momentos importantes agora, desse próximo período, vai ser a caravana que o Lula vai fazer aqui pelo Nordeste. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa caravana, inclusive no sentido de colocar o povo pobre do Nordeste para defender o presidente Lula, que nesse momento está sendo vítima de uma perseguição implacável por parte do judiciário e particularmente do juiz Sérgio Moro. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como você vai participar. Sem dúvida, Laura, eu acho que isso aí é uma coisa para nós extremamente importante, porque está sendo o que nós estamos também fazendo aqui hoje no Brasil, é o que a gente tem chamado de disputa de narrativa. O presidente Lula foi um grande, foi o maior presidente da república desse país, foi quem pela primeira vez fez o Brasil se reencontrar com ele mesmo. E aí você tem o quê? Um processo de desconstrução perversa da imagem desse presidente, que nós vamos ter que recuperar na chamada relação interpessoal. Lula está indo nos locais para falar diretamente com o povo e para proteger, garantir e, de uma certa forma, manter o legado dele e da esquerda brasileira como um grande movimento que foi feito para a gente avançar nas conquistas do nosso povo. Então eu acho que essa caravana tem muito esse papel. Começa dia 17 na Bahia, dia 29 e 30 aqui no Ceará, 29 em Quixadá, 30 em Juazeiro do Norte. E eu acho que todos temos que participar para a gente poder resguardar o legado de Lula e fazer com que as pessoas, que muitas vezes acostumadas pela grande empresa a serem desinformadas, que elas passem de fato a ver outra narrativa sobre todas essas questões. Então eu acho que, acima de tudo, é uma disputa de narrativa sobre o golpe e sobre o que foi o legado do governo Lula e do legado da esquerda brasileira no poder. Você vai participar da caravana? Sem dúvida, vou participar. Estou na Organização Nacional aqui no Ceará. Nós estamos acompanhando, vamos acompanhar tudo. E vamos estar junto com ele aqui nessa luta, porque eu acho que é um grande momento, de novo, do povo brasileiro se reencontrar consigo mesmo. Porque esses anos todos de governo Lula, de governo da presidente Dilma, mudou o Brasil e mudou muito. E agora nós estamos amargando o retrocesso. Então é preciso reencontrar com esse Brasil que mudou e esse Brasil que está sofrendo novas derrotas, porque nós temos hoje, novamente, a classe dominante no poder e ela não vai largar tão cedo se não for a resistência à luta do povo. Obrigada, Luiziane. Eu que agradeço. Boa luta aí para você. É um prazer. Quero dizer que eu tenho muita admiração pelo Jornalista Livre, muita admiração pelo trabalho, pela ousadia e, acima de tudo, por estar dando outras narrativas, estar dando outros recados e estar mostrando para muita gente o que não se vê na grande impressa. Obrigada, querida.